E aí, eu sou o Fire e o vídeo de hoje, galera, vou mostrar pra vocês como passar da expedição 7, destruir a nave, né, a nave do Boros, beleza? Nessa expedição aqui, o interessante é já no início vocês começarem com uma equipe legal, tá? Então aqui no início dessa expedição, o que acontece, cara? Nós podemos escolher já de cara três personagens, tá? E eu vou falar pra vocês os três melhores personagens pra vocês escolherem aqui, tá? Tá? Primeiramente, um dos primeiros personagens que é muito bom pra vocês escolherem, caso vocês não tenham, é a Tornado, tá? A Tornado vai te ajudar muito na progressão da expedição, devido ela ter um burst de dano muito alto. Então se tu não tem a Tornado, não tem uma Tornado forte, cara, vocês podem vir aqui e colocar ela, tá? Lembrando que vocês conseguem visualizar aqui a força que eles têm e tudo mais. Beleza? Antes de pegá-los, tá? Caso tu já tenha uma Tornado forte, aconselho dois personagens aqui, cara. Metal Bat é muito bom pra vocês recrutarem aqui, tá? Eu tenho uma Tornado forte, então eu vou puxar um Metal Bat forte. E o outro personagem é Azura Kabuto, cara. Então Tornado, Metal Bat e Azura Kabuto são excelentes personagens para esta expedição aqui. Outros dois personagens que são muito bons é Mesalgaard e Boros, tá? Esses personagens são muito top pra vocês começarem aqui o game, beleza? Aqui eu vou pegar qualquer um mesmo, porque pra mim aqui é indiferente, mas esses são os melhores personagens pra vocês começarem nessa expedição, tá bom? Eu vou, como de costume, cortar todas as batalhas pra que fique mais dinâmico, mais harmônico, pra que vocês aí entendam melhor a respeito da expedição, tá? O que que acontece? Tem vários portais aqui com mecanismos. E eu vou mostrar pra vocês a sequência exata de portais e mecanismos que vocês têm que seguir, tá? Então bora lá, vou fazer as lutas aqui, vou pegar todos esses buffs iniciais e volto na hora da ativação de portal e mecanismo, beleza? Então volto logo. E vamos lá galera, voltando aqui, fiz todas as batalhas, peguei todos os buffs, vamos entrar aqui neste primeiro portal, que é a única opção que tu tem mesmo, tá? Eu vou fazer essa batalha aqui rapidão com vocês e aí eu já vou explicar referente aqui ao mecanismo e aqueles dois portais que tem logo ali à frente, tá? Então vamos lá, finalizamos a batalha aqui e vamos para a questão dos portais. O que que acontece aqui, tá galera? Vamos lá. Tem dois portais e um mecanismo, vocês não vão mexer no mecanismo, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer é pegar o primeiro portal aqui. Pegou o primeiro portal e vai te direcionar pra cá, tá vendo? Aqui vocês vão fazer as batalhas de vocês e aí eu vou fazer todas as batalhas aqui e volto pra explicar referente ao mecanismo. E o portal daqui, beleza? Então vamos lá. Bom galera, fiz todas as batalhas aqui, vamos lá. Nós temos o mecanismo e o portal. O que que a gente vai fazer, cara? A gente vai interagir primeiro com o mecanismo aqui. Vamos deixar ele com a interação em off, tá vendo? Em off. Aí sim nós vamos entrar no portal, tá? Esse portal ele vai nos direcionar novamente para o início aqui, tá? O que nós vamos fazer aqui agora nesse início? Vamos entrar no portal aqui novamente, tá? Então entramos no portal 1. Voltamos aqui, tá? O que que a gente vai fazer agora? Interagir com o mecanismo, tá? Então nós vamos deixar no head. Deixou o head off aqui, ó. Você tá vendo que bloqueou a passagem que a gente acabou de realizar aqui, tá vendo? Porém liberou lá em cima. Então é lá em cima que a gente vai. Então vamos pegar este portal aqui agora, o de cima, tá? Que vai nos direcionar lá para cima, tá vendo? Onde a gente vai conseguir fazer mais, pegar mais buffs e fazer mais interações aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui primeiro este caminho e depois eu volto para cá, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer todas as batalhas aqui e volto logo, beleza? Finalizamos todas as batalhas. Nós temos o mecanismo e o portal. O que nós vamos fazer aqui agora, galera? Nós vamos interagir com o mecanismo, deixar ele off e vamos entrar no portal. Esse portal, ele vai nos direcionar novamente para o início aqui, tá? Mas o que que acontece? Agora nós temos o caminho desbloqueado aqui de baixo. Quer ver, ó? Se eu ativar ele novamente, ó. Então esse caminho aqui que nós desbloqueamos agora, tá? Então nós vamos lá. Vamos entrar no portal. O portal nos direciona novamente para o início aqui. Do início nós viemos aqui e vamos fazer mais essas três lutas aqui. Pegar mais os buffs, pegar mais algumas premiações, tá? Voltando aqui na finalização das batalhas. Eu mostro para vocês o que mais vocês terão de fazer, beleza? Feito todas as lutas, o que vamos fazer agora, tá? Agora que a gente já pegou todas as nossas premiações, as lutas. Nós vamos entrar no portal aqui novamente e ali na interação dos demais dois portais. O que vamos fazer agora, tá? Nós vamos vir aqui. Vamos deixar agora o mecanismo em on. Que é o que que vai acontecer. Deixando ele em on. Nós vamos bloquear aqui a passagem novamente. Porém, lá em cima estará liberado. Então, galera, peço perdão. Eu tive que dar um breve corte aqui. Mas agora o que a gente vai fazer, cara? Vamos fazer a progressão lá de cima. O caminho aqui de cima. Então vamos entrar no portal lá de cima. Para nos direcionar para cá. E aqui nós vamos continuar a nossa trajetória aqui da expedição, tá? Trajetória da expedição aqui, galera. Essa daqui é a questão de interação de mecanismo. Em questão de interação ali de portais. Encerrou, tá, galera? Encerrou. A gente vai fazer todo o caminho aqui. Vai pegar todas as premiações aí vindo por aqui, ó. E aqui a gente chega no boss, tá? Então vou fazer todo esse caminho aqui. Vou mostrar para vocês aí chegando lá no boss, beleza? Então já volto. Bom, galera, realizei as lutas aqui do percurso até o boss, tá? Só tem mais essa daqui e o próprio boss para pegar aqui a última premiação, tá? Então, bom, o que eu queria mostrar para vocês referente à expedição é isso. Espero que tenha ajudado vocês aí na compreensão e tenha facilitado também a progressão dessa expedição aqui, tá? Se com essas dicas, cara, tu conseguiu fazer a expedição com maior facilidade, deixa aí nos comentários. Deixa o like aí para que eu possa trazer mais conteúdo também de One Punch Man. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês na live às 19 horas. Valeu, tamo junto. É nóis. Fui familiar.